Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Rafael Malmich e Luiz Barcelos que fazem show com repertório dedicado ao compositor e violonista garoto. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição Água Viva de Denis Rodrigues. E daqui a pouco eu converso com a livreira Lu Vilela sobre os 20 anos da Bamboletras. Bom, e nós começamos o programa com teatro. Estreia hoje na Usina do Gasômetro o espetáculo Congresso Internacional do Terrorismo. Com direção de Patrícia Silveira, a peça é uma farsa trágica que discute a violência no mundo contemporâneo. E sobre a montagem, eu converso com a Patrícia que está acompanhada do ator Ivan Nunes. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Bom, a estreia da peça depois de ela ter passado pela Mostra do Dade, né? Na realidade, ela já foi montada, né? Isso. A peça estreou o ano passado, foi nosso estágio de direção e atuação no Departamento de Arte Dramática da URGS. E esse ano a gente está saindo dos muros da universidade e vamos apresentar na Usina do Gasômetro. Começando essa nova temporada, assim, né? A gente vem trabalhando a peça já há dois meses, tentando mudar algumas coisas. E aí hoje estreamos novamente. Bom, a peça traz essas questões do dia a dia num enfoque bem trágico, bem pesado de uma certa forma. Mas como é que acaba sendo trazer essas questões muito relativas à própria violência ou à subjetividade naquela mesa ali onde estão os personagens, né? Sim. A peça, ela traz o tema da violência, ela traz o tema do terrorismo, mas nós construímos uma história. Ela não é nada realista. É uma história bastante fantástica, né? Se a gente fosse categorizar. Então, ela trata desse tema de uma maneira bastante lúdica. É uma fábula, né? E a gente conta uma história com esses personagens que eles vão... São seres não realistas e eles vão discutindo se eles acreditam que têm o poder de decidir o futuro do mundo. E eles, então, começam a tomar essas decisões para saber o que fazer e julgar, digamos, esse estado de violência que a gente está vivendo hoje, assim. Então, a peça, ela tem momentos engraçados, momentos muito alegres. Ela não... Embora o tema seja pesado, o fato dela ser uma história ficcional permite que o público veja várias coisas, assim. Várias relações. Então, ela traz outros temas como amor, esperança, né? A questão da necessidade do outro que a gente tem, né? Discute o tema do convívio, né? Então, é isso, assim. Mas ela não é uma peça pesada, assim. Tem momento, muita comédia, muitos momentos engraçados. E é uma fantasia, assim, né? Tanto pelo cenário, o próprio figurino, né? Não é uma peça realista, o que a gente vai ver. Bom, Ivan, tu estava na primeira montagem do Dade. E como, para ti, tem sido trabalhar e trazer essas novas características, trazer, transformar ela para uma nova apresentação agora? O que aconteceu nessa preparação nesse período todo? É. A gente está, aproximadamente, uns dois meses ensaiando. Então, na verdade, se trata de buscar tudo o que foi trabalhado antes, né? Buscar novas energias e aumentar o jogo de cena, né? Todos os atores estão bem engajados agora no sentido de descobrir, de investir no trabalho mesmo e aumentar o jogo. Potencializar, na verdade, o que já existia, né? Os personagens são bem fortes, diferentes, embora tenham figurinos semelhantes. Cada um tem a sua personalidade. Então, o nosso principal objetivo a essa altura do trabalho, como a Patrícia disse, ele está saindo dos muros da universidade, né? Foi intensificar a relação entre eles. Quem são essas pessoas, né? Nós realmente aprofundamos cada um deles agora. E é uma continuidade do trabalho. Eu vejo dessa forma que acabou, no fim das contas, potencializando o que já existia. Eu acredito que eles estão muito mais fortes agora nessa segunda versão. Estão muito mais densos, né? Mais densos. Tem a possibilidade de aprofundar muito maior nesse... Isso, aham. Isso mesmo. Porque tem toda uma questão da própria crítica dentro, entre os pares, né? Que agora se esgota e agora vai para um outro público pensando em abranger essa questão, né? Sim. E a gente tenta trazer esse tema do convívio, que eu vejo que é uma questão bastante contemporânea, bastante importante para o cenário político que a gente está vivendo hoje, que é pensar a violência, pensar o convívio entre as pessoas. E a peça traz isso, assim, porque a discussão deles é, diante dessa violência que a gente está vivendo hoje, o que fazer, né? Como resolver isso? E aí eles tomam uma atitude drástica, assim, em relação a isso, só que aí vem o depois, né? Depois que a gente toma uma decisão radical, como é que a gente arca com as consequências dos atos que nós temos, né? E aí, é claro, eu não vou contar, mas aí a peça encaminha para um final, né? E tem uma questão também de esperança, assim, né? Como que a gente trata isso hoje, nos dias de hoje? Bom, então fica o convite, porque as pessoas estejam lá para poder entender e saber melhor do que se trata isso tudo. Patrícia e Ivan, obrigado pela presença de vocês e a dica. Lembrando, ó, o Congresso Internacional do Terrorismo, hoje e domingo, às 20 horas, na sala 505 da Usina do Gasômetro. Na semana que vem, aí tem na sexta, no sábado e no domingo, lembrando que nas sextas a entrada é franca. Isso. Exatamente. Obrigada. Certo. E mais uma dica de artes cênicas. Neste final de semana, o Teatro Novo DC completa 14 anos de trajetória. A comemoração vai ser feita com a entrega do prêmio Hélio Barcelos Júnior no sábado, seguida da sessão de pré-estreia do espetáculo Cinderela. No evento, 100 ingressos serão disponibilizados gratuitamente. O espetáculo também tem sessão no domingo e segue em cartaz até o dia 15 de novembro. E agora, artes visuais. A exposição Água Viva, de Denis Rodrigues, trata da relação da água com a cidade. Ela fica em cartaz na Galeria Península até o dia 19 de setembro. Confira. O objetivo é a gente discutir um pouco a nossa relação com o rio, né? Trazer novos questionamentos, como a gente subutiliza o rio, como ele poderia ser mais explorado, tanto em termos de transporte, como lazer, entretenimento, como a água do Guaíba poderia ser muito mais viva, né? Até por isso um pouco, esse é o nome da exposição, né? Água Viva, assim, como esse elemento vivo é subutilizado e está tão próximo e está no nosso cotidiano, a gente vê todo dia, vai admirar o pôr do sol e a gente acaba não entrando na água, não tem acesso a um transporte, assim, massificado também, né? Nessa água. Então, a exposição tem várias questões relacionadas à nossa relação com o rio. Então, a exposição é um processo colaborativo, onde eu conversei com alguns arquitetos e alguns deles propuseram novas formas de se relacionar com o rio. Então, a gente tem três projetos, né? Um projeto é uma piscina flutuante ali na antiga Marina Pública. O Alberto Gomes, que é um arquiteto espanhol, ele propôs a construção de uma geodésica, assim, e ressignificar o pôr do sol do Guaíba, né? Esse pôr do sol que é o mais lindo do Brasil, né? Então, ele propõe a construção de uma geodésica que vai refletir esse pôr do sol e também vai intervir bastante na paisagem do pôr do sol. E tem também a Natália, que propõe a... não a derrubada do muro, mas a criação de algumas entradas através do muro e essa piscina flutuante bem nesse... também, todas as propostas são na antiga Marina Pública. Por conta, assim, de toda a polêmica também que tem em cima do cais e essa questão da imagem da cidade, o que pode ser feito nesse lugar, eu imaginei que a piscina poderia ser realmente essa continuidade do... essa extensão do próprio cais e ela tem a dimensão exatamente igual de um armazém. e a ideia era realmente não interferir muito nessa imagem da cidade, que é praticamente a fachada de Porto Alegre. Foi um trabalho de pesquisa conjunto, que durou cerca de 3, 4 meses e que, enfim, disparou processos para mim críticos, processos também críticos para o Denis e todo esse... o que eu chamo desse arquivo submerso, né? Que é uma espécie de resposta ou de pensamento em tempo real sobre os debates que a gente está vivendo agora, não só em Porto Alegre, mas também fora, sobre a questão hídrica, sobre a questão da privatização da água, o uso da água ou a proximidade que a gente tem. Quando a gente estava agora há pouco aqui, todo mundo para na frente da galeria em função das boias e alguém, era um grupo de adolescentes, falou assim, nossa, essas boias são ótimas para entrar no Guaíba, mas a gente não entra, né? Então, gerar, fortalecer esse debate, gerar discussão é tudo o que a exposição quer. Uma pequena e tradicional livraria de Porto Alegre está completando 20 anos. É a Bamboletras, que fica ali no Centro Comercial Nova Olaria, na Cidade Baixa. E sobre essas duas décadas dedicadas ao livro e à literatura, eu converso agora com a idealizadora do projeto, a Lu Vilela. Parabéns! Muito obrigada! E a gente, nesses 20 anos, tem acompanhado bem de perto a trajetória da livraria, o teu trabalho na relação com os clientes, nessa intimidade entre livros e leitores. Como é que foi pensado esse projeto? Porque ele é um projeto diferenciado. E passados os 20 anos, com esse boom das grandes livrarias, você consegue resistir ali e sempre com muita dedicação ao trabalho. Eu acho que dedicação. Pegando o gancho da tua última fala, assim, dedicação e principalmente, assim, amor aos livros, né? Tu tem que gostar do que tu faz. Isso é uma premissa básica em qualquer negócio, em qualquer ramo de atividade humana. Se a gente tem amor pelo trabalho, pelo produto, acaba sendo tudo muito natural. Então, assim, eu diria que não houve uma estratégia, um plano de Marx. Não, foi tudo meio na loucura mesmo, assim. Vou abrir uma livraria porque eu gosto de livros e continuo tendo uma livraria porque eu gosto de livros. Então, é tudo bem natural, assim. E a gente pode falar de algum diferencial que faça com que tenha essa relação de fidelidade de quem frequenta ali a tua livraria? Então, como a gente está vendo lá nas imagens, olha só. É uma livraria pequena, aconchegante, onde a gente já conhece os clientes pelo nome. A gente sabe exatamente onde os livros estão, né? Fica ali no Nova Olaria, que também já é um espaço diferenciado dentro da cidade, que tem um cinema, que tem alguns bares, enfim, cafés. Então, acho que a gente deu muita sorte, nesse sentido, de encontrar em Porto Alegre um lugar tão relacionado, tão receptivo ao livro e à literatura. Luiz, como é que é manter esse espaço com essa concorrência tão forte que acontece das grandes livrarias, desses grandes empreendimentos? Ah, a gente tem que estar, assim, o tempo todo ali dentro, cuidando, zelando, sabendo exatamente quais são os livros. E, anterior a tudo isso, eu acho, assim, que é a alma, eu diria, é a seleção, é a escolha dos livros. Eu costumo dizer que nenhum livro está dentro da livraria à toa. Assim, ele não caiu ali dentro. Não, ele foi selecionado. Eu sei exatamente por que ele está ali, porque ele tem um valor. Luiz, você trouxe aqui alguns exemplos, né? Trouxe. Do acervo da livraria. Aqui eu tenho Mário Quintana, Pé de Pilão. Isso, porque, assim, acho que um dos segredos, diria, assim, se é que tem segredo, né? O diferencial, talvez seja a palavra mais correta, é que eu tenho muitos clássicos. Eu não me preocupo com mais vendidos. Por exemplo, Pé de Pilão, do Mário Quintana, e o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, eles são dois clássicos da literatura infantil, que há 20 anos atrás eles já existiam, e eu já tinha na estante. E eu continuo. Então, várias gerações de leitores, né? Contos de fada. Acho fundamental, eu sempre digo, falo da importância do conto de fada para a formação do leitor. Então, eu procuro manter um acervo infantil de clássicos, de livros, que eu sei que vão ser importantes na formação do leitor, que ele vai gostar de ler. Pois é, e a livraria começou com esse foco no infantil e no juvenil, né? Isso, daí o nome, daí o nome. O nome Bamboletras, e depois ela abre o seu leque, né? Isso, assim, e com esse mesmo critério de escolher aquilo que de fato tem um valor, aqui tu tem em mãos, por exemplo, uma Clarice Lispector, eu sempre tenho tudo da Clarice Lispector na livraria, do Guimarães Rosa, enfim, os grandes clássicos da literatura brasileira, né? Porque eu acho importante não me preocupar com mais vendidos. Essa grande poeta, Wiesleia Schimborska, né? Que é um livro de poesia maravilhoso. Então, assim, é um pequeno acervo, aquilo que começou no infantil bem selecionado, eu comecei a ter poesia, romance, filosofia, aqui o Miyakoto, que é outro autor moçambicano, que eu gosto muito, esse é o último livro de conto dele, Na Berma de Nenhuma Estrada, tenho todos os livros do Miyakoto, bem antes dele se tornar este autor conhecido. Aliás, né? Você tem essa relação também com os escritores, escritores que passam por aqui, recentemente o escritor português esteve fazendo uma visita a você. Foi, eu falei que foi um dos grandes presentes que eu recebi pelos 20 anos da Bamboletras, foi a visita do Walter Ugumãe, grande figura, escritor fantástico, escritor português, que de repente aparece na Bamboletras. Para te conhecer. Para me conhecer e para dizer, olha, muito obrigada, porque eu sei que aqui a Bamboletras tem todos os meus livros, e a editora me disse que é uma das livrarias que mais vende meus livros em Porto Alegre. Isso é um orgulho, né? Que legal. Lu, parabéns novamente, né? Muito obrigada. Mais 20 anos aí, 30 anos, enfim, continuando nessa trajetória de amor aos livros e à literatura. E eu quero super agradecer aqui o espaço desse programa maravilhoso que está ali resistindo sempre em favor da cultura, do livro e da leitura. Muito obrigada. Bom, esse é o nosso papel na área da cultura, né? De todos nós. Mas cabe a nós sempre dizermos muito obrigada. Valeu. 1, 2, 3. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bem, a música ao vivo de hoje é com o violonista Rafael Malmit e o bandolonista Luiz Barcelos, que se apresentam no domínio no Santander Cultural com o espetáculo 100 Anos de Garoto. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. De volta ao Rio Grande do Sul e se encontrando com esse repertório que é muito importante para a música popular brasileira. Com certeza. A gente está muito feliz nesse ano de estar podendo homenagear o garoto. E a gente acha que essas oportunidades, tanto para o músico quanto para o público, a gente está sempre descobrindo, redescobrindo esses autores, pessoas que têm uma importância muito maior do que a gente imagina para a nossa formação musical. Então a gente vai fazer o show no domingo, no Santander Cultural, às 18 horas, na Praça da Alfândega. E já aproveita para convidar todos. A gente aproveitou a oportunidade também para algumas oficinas de instrumento, como a gente trabalha com essa linguagem do choro. O Rafael fez ontem uma oficina de violão de seis e sete cordas de acompanhamento. Eu estou fazendo hoje, às 18h30, de interpretação e criação melódica no choro. E o garoto está no meio dessa história. A gente está aí estudando e conhecendo juntos ele. Rafael, para quem não conhece um pouco da trajetória do garoto, qual é a importância dele para o samba, para o choro, enfim, para a música popular brasileira? Bom, o garoto, na verdade, ele é sempre citado como um grande, um músico, até de certa forma, assim, revolucionário. Ele foi um cara que estava à frente do seu tempo, um cara que, nas suas composições, especialmente as para violão, ele já apresentava indícios de harmonias, melodicamente também, do que viria a ser até a Bossa Nova, alguns anos depois. Então, ele é até citado como um dos que apontou o caminho da modernidade, assim, né, digamos. Então, realmente, deixou uma obra super extensa, assim, para violão. E também foi um compositor que bebeu na fonte do choro, assim. Então, ele conseguiu juntar essas duas coisas, esses dois elementos, e formar uma obra valiosíssima, assim, né. Bom, vamos ouvir mais uma música agora com vocês, depois a gente conversa com um pouquinho. Mais uma do garoto, isso? Isso. Vamos lá. Amém. 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 que influenciou os harmonizadores da época e que veio dar no movimento da bossa nova. Mas acho que assim é natural. A gente acaba, no nosso trabalho, dando um dado pessoal, uma coisa nossa em cima da obra. Mas acho que é muita pretensão botar na nossa conta. Bom, e o repertório que vocês apresentam no show no domingo? Basicamente, garoto? Sim. Acho que talvez, sei lá, 80% do show são as músicas do garoto. Mas tem uma coisa que é legal nesse show. Até foi um show idealizado por um amigo músico lá do Rio de Janeiro, que é o Gabriel Azevedo, e ele até falou assim, Rafa, vocês podem fazer também uma coisa que é legal, vocês tocarem alguns compositores que tiveram influência sobre a obra dele, do garoto. Então a gente também toca a coisa do Zé Menezes, que é um seguidor do garoto, tanto na coisa do instrumento, de ser multi-instrumentista, e nas composições também se reflete muito a linguagem dele. E também tem música minha, que é uma valsa lá, que o pessoal vai conhecer no domingo. E também, assim, que eu cito, a forma de compor do garoto. Enfim. E eu acho que é basicamente isso. É importante dizer que vão ter algumas canções também. É, isso. A gente vai ter a participação da Nina Vist, participação especialíssima, cantando duas músicas do garoto com a gente. É. Falando um pouquinho sobre a trajetória de cada um, assim, últimos trabalhos, Rafael, próximos projetos, Luiz. Então, a ideia desse ano é a gente conseguir fazer esse show também. Tem uma perspectiva de a gente fazer em algumas outras cidades também. Já rolou em São Paulo, já rolou no Rio, aqui em Porto Alegre dessa vez, e ainda tenho a expectativa de a gente fazer mais algumas representações desse show. No próximo mês, eu vou começar a gravar o meu disco, composições minhas. É um trabalho com cesteto, assim, com piano, violino, clarinete, uma sonoridade um pouco diferente, assim, talvez, do que se usa geralmente no choro. Mas para tocar choro, choros meus, assim, é basicamente isso. É o que eu estou botando para frente agora, é esse projeto desse disco. Bom, eu tenho feito, além do nosso projeto juntos, a gente tem feito uns shows do lançamento do meu CD, Depois das Cinzas, que é o meu primeiro disco, um disco de choro, gravado com o Regional. Tenho uma temporada lá no Rio, agora, com convidados, em setembro, apresentando também umas canções. E também o nosso trabalho como acompanhador, um lado que o garoto tinha também, trabalhava acompanhando artistas, inclusive a Carmen Miranda mais lembrada. Então, eu falo que eu toco, eu não toquei com a Carmen Miranda, mas eu acompanho a Nina. Está ótimo! E, graças a Deus, eu tenho trabalhado muito nesse lado também, gravando disco com a banda da Roberta Sá, da Zélia Dunck, trabalhos de estúdio, da Velha Guarda Portela, a gente faz muito esse tipo de trabalho. E também esse lado das composições, que vai ter essa temporada, e preparando coisas novas, que viram pela frente, novas músicas e um novo disco. Bom, a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, os guris largarem os microfones e pegarem os instrumentos, para a gente ter mais uma música e fechar a nossa... Hoje é sexta-feira, né? A semana chegando, então hoje é sexta-feira e a gente encerra, é claro, o programa de hoje com música. Por favor. O programa de hoje é sexta-feira, O programa de hoje é sexta-feira,